Olá pessoal, pra você aqui então do nosso canal Vendas Toritama em região, gente, na Feira Livre de Toritama Trazendo aqui então pra você fornecedores então aqui da Feira Livre Pessoal, estamos aqui então trazendo pra você a Feira de Toritama em mais um vídeo pra você Se liga aí então porque a cada vídeo tem novos fornecedores Então você assiste aí os nossos vídeos completos, beleza? Porque sempre aqui tem novos fornecedores pra você Olha, Fortale Jeans, tô trazendo aqui pra você Fornecedores aqui então pra você As calças, tá de quanto? 27 reais Masculino e feminino ou só feminino? Masculino e feminino, né? Pessoal, calças aqui é o preço de 27 reais A gente tem aqui pra você, beleza? É feminino e masculino, né? Essa aqui tá de quanto? Tá de quanto? Tá quanto? 27 também? Pessoal, 28 ao 36 a gente tem aqui pra você Olha só, calças, feminino E masculino e masculino aí então infantil aí então pra você Do 28 ao 36 a gente tem aqui pra você Ao preço de 27 reais Infantil também Infantil tá de quanto? Tá do 24 24 reais 24 reais Olha a gente Do 2 ao 10 Do 2 ao 10 Tem esses bermudinhos também 28 ao 36 28 ao 36 Tá de quanto elas? Tá de 23 23 reais os bermudas, né? Pelo menos aí é o preço de 23 reais a Fortale Pessoal, estamos aqui então esperando você Faz entrega em sessões? Aí A partir de quantas peças? Atacada A partir de quantas peças? 10 10 peças, né? Pessoal, Fortale Dins está aqui com moda infantil juvenil Olha só o preço Então aí pra você, ótimos preços E o contato aqui pra você O 0819 9913 2200 Estamos aqui então na feira de Toritama Na feira livre aqui Por trás aqui do Parque das Feiras Na terceira etapa aqui do Parque das Feiras Olha só as variedades então aí pra você A partir de 10 peças faz entrega aí então nas excursões Beleza? Então você que está chegando aí e vai comprar essa mercadoria Já entra em contato aí então Com esse fornecedor Jeans É jeans com lycra, né? Jeans com lycra Jeans com lycra aí então, pessoal Olha só o preço de 27 reais aqui as calças 27 reais aqui E você conferindo aqui esse fornecedor Que está aqui na feira livre de Toritama Na terceira etapa aqui do Parque das Feiras Valeu garoto Sucesso aí Valeu mesmo aí Vamos aqui trazer aqui mais um fornecedor pra você Deixa eu trazer aqui a Utopia Pessoal, Utopia está aqui esperando você Com calças Olha só, gente As variedades então aqui pra você As calças, sabe quanto? 30 reais, é isso? Gente, 30 reais aqui as calças Essa retriz também? 30 reais Pessoal, Utopia Calça feminina aqui então pra você Veste até que tamanho a mercadoria? Até o 46 Até o 46, é isso? Até o 46 Olha gente Pra você então aí que está chegando aqui no nosso canal Já conferindo aqui esse fornecedor que está aqui na feira de Toritama O pedal está de quanto? 23 23 reais Veste até que tamanho? 46 Até o 46 Até o 46 Pessoal, até o 46 Essa mercadoria aqui veste você Beleza? Trazendo aqui então a feira de Toritama Na terceira etapa aqui A gente está esperando você Faz entrega em discussões? Sim A partir de quantas peças? E aí? Beleza? 10, 12 O que você quiser 10, 12 A gente está fazendo entrega aqui nas discussões Caruaru, Santa Cruz Santa Cruz, Toritama Então pessoal, pra você que está chegando aí no nosso canal Venda-se Toritama em região Então você já confere aqui esse fornecedor E leva então aí pra sua loja, pra sua confecção Essas mercadorias aqui Jeans aqui ó Bem diferenciada aqui pra você Bem trabalhado mesmo aqui Pra você Beleza? A Utopia Jeans está aqui esperando você Com essas variedades Contado aqui então pra você o meu amigo Silvonaldo Kiko Lovinha aí Abração Kiko E o Silvonaldo está aqui gente Esperando você aqui É 0819-9937-4310 E o 0819-9179-4881 Estamos aqui então na Rua da Galinha de Capoeira Enfrente ao Hotel Mãe Carlinda Beleza? Trazendo aqui então pra você Esse fornecedor com entrega em discussões Vendas no varejo no atacado E a gente aqui Trazendo sempre aqui Ótimos fornecedores pra você Da feira de Toritama Beleza? Olha então aí É só feminino, né? Feminino e masculino Masculino é isso aí Masculino é isso aqui, né? Beleza Olha só Masculino está quanto? 26 também 26 reais Bora andar 26 reais aqui as permutas Masculino Um short aqui está de quanto? Pessoal 23 100% 100% 100% 100% 100% De masculino é De like 100% também De like é 100% Beleza E 100% Então pessoal Pra você que está chegando aqui Em nosso canal Vendas Toritama e região Utopia Jeans está aqui Esperando você Com essas variedades aqui Vendas no varejo atacado E entrega nas excursões Beleza? Vamos aqui em busca de mais fornecedores No canal Vendas Toritama e região Na feira de Toritama Trazendo pra você aqui Sempre ótimos fornecedores Vamos então Olha só gente Na feira de Toritama A gente está aqui trazendo pra você Ótimos fornecedores E trazendo aqui pra você A USS Confecções Pessoal Trazendo aqui roupas Aqui pra dormir aí Infantil e adulto Infantil e adulto 9 reais Pessoal 9 reais aqui O adulto Beleza? Está aqui então Os nossos amigos aqui Esperando você Olha só Adulto aí É o preço de 9 A variedade aqui ó Pra você Levar então aí pra Sua loja Pra o seu comércio E com certeza aí Levar então Infantil De 7 Esse aqui é mãe e filho né? É camisola Camisola Está de quanto? PMG10 e GGN13 PMG10 Esse é esse teu? Que tecido? PP Esse aí é o infantil É o pijama Está de quanto? Está de 10 PMG TGG de 12 De 15 Então gente Pijamas aqui ó Pra você Levar então Deixa eu trazer os contatos Olha só a variedade Que a gente tem aqui pra você Desse fornecedor Que está aqui esperando você Na feira de Toritama A UECS Confecções Está aqui esperando você Com essas variedades Então 0819 9314 4763 0819 9887 9834 Beleza? É Já que é isso? Já que E Ana Paula Está aqui então esperando você Com essas variedades aqui Pijamas Pra você aí então aí Levar pra sua loja Então aí Pra você conferir aqui Em nosso canal Beleza? Valeu garoto Sucesso? Valeu mesmo Se eu trazer aqui pessoal Biquínis Está de quanto? 15 reais 15 reais É isso? Pessoal Biquínis aqui Ao preço de 15 reais A gente tem aqui pra você também Um fornecedor aqui ó Bem legal aí Lembrando que verão chegou aí O verão chegou O carnaval vai chegar aí também Está chegando Final de ano Então aí pra você que está Procurando aí Biquínis A gente tem aqui pra você É só o conjunto que vende Só o conjunto Tem um número aí Trazer aqui o contato Como que é o nome da marca aqui? Gabriel Biquínis Gabriel Biquínis Pessoal Gabriel Biquínis Trazer aqui o contato aí pra você Desse fornecedor É Tu faz entrega em discussões? A partir de quantas peças? Eu tô pedindo aqui Entrega né? Caruaru Santa Cruz Pessoal faz entrega aí Faz entrega aí nas discussões De Caruaru e de Santa Cruz Beleza? Zero oito um nove Nove seis Nove seis É Nove nove quarenta e seis O Gabriel Biquínis Está aqui então esperando você Com essas variedades aqui então Beleza? Vendas no varejo No atacado Nos cartões A gente está aqui esperando você Com essas variedades E você então aí Conferindo Em nosso canal Vendas Toritama em região Quinze reais aqui Qualquer peça É isso? Qualquer peça aqui é quinze reais Beleza? Valeu então aí pra você Mais um vídeo aqui no canal Vendas Toritama em região Você conferindo aqui A feira de Toritama Sucesso pra você Sempre, sempre Tamo junto aí Mais um vídeo Novos fornecedores a cada vídeo Sucesso pra você Sempre, sempre Abração do Marcos Ferreira